Ô Marco, dá pra você falar ao vivo aí com a gente, Marco? É possível? Então traz a informação aí, dono de balneário Rio Preto é encontrado morto no bairro Novo. Conta pra gente como foi, Marco, por favor. Boa noite, Edivaldo. O empresário de 61 anos foi encontrado morto, justamente nesse final de semana, ele foi encontrado morto em seu apartamento localizado no bairro Novo, às margens da BR-364, identificado pelo nome de Wagner Alves de Melo. Conhecido como proprietário do balneário Rio Preto, situado no município de Candeias do Jamari, Melo foi encontrado sem vida, levantando suspeitas de que tenha sido vítima de um infarto fulminante. A polícia militar foi acionada após vizinhos e familiares estranharem a ausência do empresário em suas atividades habituais. Ele não compareceu ao balneário em Candeias do Jamari, o que gerou preocupação entre aquelas pessoas que conviviam com ele. As circunstâncias exatas que levaram ao falecimento de Wagner Alves de Melo ainda estão sendo investigadas pelas autoridades policiais. Porém, a suspeita inicial recai sobre esse possível infarto fulminante. A perda repentina do conhecido empresário deixou consternada a comunidade local, sobretudo a região dos moradores de Candeias do Jamari, onde ele era reconhecido não apenas pelo seu empreendimento, mas também pelo papel ativo que desempenhava na região. A notícia abalou não somente os familiares e os amigos, mas também todos aqueles que admiravam o trabalho do empresário e a sua presença marcante nas áreas, nos espaços públicos ali da cidade de Candeias do Jamari, vizinho aqui à cidade de Porto Velho. Edivaldo. Bastante conhecido, né, Marcos? Ele é muito conhecido aí pela região. Esse balneário aí é um balneário muito frequentado e por isso ele é muito conhecido. É uma fatalidade, algo que deixa intrigado as pessoas. Você já foi lá no Rio Preto, Marcos? Já passei por lá. Não cheguei a ficar um dia de lazer, mas já fui para o trabalho mesmo, a gravação, já fiz algumas externas, algumas tomadas de lá. É um lugar bem interessante e bem turístico também, atrai os olhares de muitas pessoas que moram ali nas adjacências, né, o Cujubizinho, o Cujubinho. O pessoal costuma, essa área rural daqui de Porto Velho, costuma também comparecer ali em Candeias para curtir um pouquinho dos balneários, né, dos banhos, como a população de Porto Velho. A população em Rondônia chama em geral esses locais, né, que tem passos igarapés e alguns rios, alguns córregos para tomar banho mesmo e chamam de banho. Mas no nome correto, o balneário. Ok, Marcos, muito obrigado. Esse corte de cabelo seu aí, eu gostei, Marcos. Onde é que você cortou esse cabelo? Obrigado. Olha, eu ia estar fazendo um merchandise aqui, né? Mas é, eu posso dizer assim, para não fazer um merchandise gratuito, porque a nossa função é mais a questão jornalística, é uma barbearia ali que fica ali na Avenida Lauro Sodré. É uma barbearia, né? É, uma barbearia. Como é que foi seu feriado hoje, Marcos? Ah, foi incessante com bastante criançada, né? Lá passei com a criançada hoje e curti o dia de paizão hoje. Tá certo. Deus abençoe você, tá? Obrigado.